Oiê pessoal, tudo bom? Vamos aprender como trocar sua orquídea de vaso para que ela cresça linda e feliz? Para isso vamos precisar de um substrato próprio para orquídeas. Eu utilizo porções de caco de telha, brita, carvão, isopor. Aqui eu estou utilizando só caco de telha e brita. Precisamos lavar esse substrato, então é interessante você deixar de molho, colocar um pouco de água sanitária para que mate todos os micronutrientes negativos para a sua planta. Depois basta escorrer essa água, dar umas três lavadas com água limpa, que sai toda a que boa. É interessante também você esfregar bastante esse substrato para que tire toda a sujeira, a água sai bem preta. Depois de esfregar todo esse substrato, basta você escorrer, lavar toda a água sanitária que está limpa o seu substrato. Para mudar sua orquídea de vaso, vamos apertar um pouco na lateral do vaso, removê-la do vaso anterior e tirar todo esse substrato antigo. Como vemos aqui, o substrato já estava na hora, ele já veio da floricultura. Então é interessante olhar todas as raízes, tirar essa esponjinha que vem no substrato, pois pode ocorrer de matar sua planta por excesso de água. Depois de remover todo o substrato antigo, às vezes a gente encontra alguns bichinhos, mas é normal. Você remove todo esse substrato antigo, algumas raízes podres e a sua planta já está pronta para a nova casinha. É ideal você escolher um vaso que seja dois dedos maior do que o vaso anterior para pôr a orquídea. Ela tem que ter espaço para crescer. Eu irei utilizar aqui também esfagno, que é uma fibra seca para manter a umidade no vaso da sua orquídea. Eu misturo com aquele substrato escolhido, que no caso será berita e caco de telha. E depois é só plantar. A gente compra ele em floriculturas e ele vem assim em sacos enormes. Para mudar essa orquídea de vaso é muito simples. Basta pôr um pouco de substrato no fundo, olhar a frente e atrás da sua planta. Essa orquídea vai caminhando pelo vaso. Então você tem que colocar essa parte de trás, no canto do vaso e preencher de substratos. Lembre-se que você tem que prender bem a planta no vaso para que ela se sinta segura. Então você pode colocar o substrato, apertar um pouco, dar umas batidinhas no vaso para que a planta se sinta firme e entre o substrato dentro de toda a raiz da planta. Para ajudar no desenvolvimento da sua planta, coloque umas gotas de enraizador na água. Basta regar ela, assim ajuda no desenvolvimento. E aí, gostou do vídeo? Ansioso para que daqui a algum tempinho a sua planta dê lindas flores assim também? Agora é só cuidar, regar, adubar, que logo logo a sua planta está linda, cheia de flores também. Tchau pessoal, espero que tenham gostado do vídeo.